Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu pego um assunto, faço leituras e leio comentários sobre esse assunto. Porém, hoje pretendo começar uma série relativamente longa de vídeos falando sobre os grupos organizados que existem aqui no Estado do Pará, cujo objetivo deles é promover o RPG em suas cidades. E tendo sempre pegar o grupo que eu estarei comentando em levá-los para debater comigo aos domingos à noite durante o RPG em Debate. E para a estreia de hoje, vou falar do grupo Delas RPG. Vamos começar pela estreia do grupo Delas RPG, que ocorreu no evento Darkness Day em Belém, realizado no dia 2 de novembro de 2018, através de sua idealizadora Daisy Glauci, participando na organização do evento. Daisy Glauci também contribuiu com a narração de uma aventura de Vampiro à Máscara, terceira edição, e mediou uma roda de conversa cuja pauta foi a inclusão em jogos de RPG. Também, o Delas esteve nos eventos Animazon e Anime Geek, eventos Otaku, onde o grupo estabeleceu parceria no ano de 2019 com o grupo Resistência RPG e contribuiu através da narração de aventuras nos eventos tanto Animazon quanto Anime Geek nas salas de RPG que ocorreram nesses eventos. O grupo também participou dos encontros que ocorriam na Fundação Cultural do Pará, no antigo Centur, em 2019, onde frequentou nos encontros realizados principalmente aos sábados, lá no Centur, com várias mesas com integrantes entusiastas do grupo Delas RPG. A ideia inicial era ofertar uma mesa segura e confortável para mulheres, permitindo a participação feminina nos encontros e no cenário local do RPG. Também foi palco de várias reuniões do grupo para tratar de planejamentos e ações do mesmo. Em alguns sábados, o grupo ficou responsável pela organização das mesas e o acolhimento das pessoas que foram aos encontros. O grupo também celebrou um ano de sua existência lá no Centur. Uma das características marcantes do grupo é a sua preferência, o seu gosto pelo jogo Vampiro à Máscara, o que é o jogo preferido das integrantes do grupo Delas RPG. E elas faziam questão de exibir isso nos encontros. Elas também participaram do evento internacional World of Darkness Latinoamérica, representando a cidade de Belém nos eventos que ocorreram tanto no ano de 2019 quanto 2020. O grupo também teve a oportunidade de contribuir com a oferta de narração de aventuras nos encontros da Biblioteca Rosa Luxemburgo, no município de Ananindewa. No segundo semestre de 2019, apresentou novas narradoras nos encontros da Fundação Cultural do Pará. Gabriela Ferreira e Beatriz Ramoy assumiram o manto das narradoras que estrearam com suas habilidades narrativas para aqueles que frequentavam os encontros. Por todas as jogatinas e participações no cenário do RPG, o grupo acabou produzindo e ganhando um mascote chamado NOSF, assim como teve a oportunidade de realizar um ensaio de fotos. O grupo também participou do Dia Nacional do RPG aqui no Brasil. Em fevereiro de 2020, atuou na organização e oferta de narração de aventuras no encontro, tanto na cidade de Belém quanto na cidade de Castanhal. Em função da pandemia de Covid-19, todos os encontros presenciais foram suspensos, mas o RPG não parou para o Delas RPG. Elas participaram em várias lives no canal do Rodrigo Ragabas, nos quadros RPG em Debate e em Entrevistas da Liga de Grupos Organizados de RPG, também no canal Mestres de Aluguel. Contou com a participação na Gencom 2020, cujo encontro, cujo movimento foi também online, no debate Cenários Brasileiros de RPG e também foram entrevistadas por uma revista francesa para falar de RPG e a inclusão feminina. Então, esse foi um rápido apanhado do histórico do grupo Delas RPG e sua atuação na promoção do RPG na cidade de Belém, aqui no estado do Pará. É um grupo com bastante movimento, com bastante importância e influência no cenário. E elas estarão comigo debatendo no domingo à noite, às 20 horas. As três integrantes que estarão comigo serão a Gabriele, a Beatriz e a Deise, onde vou fazer perguntas para elas sobre o grupo, as atividades que elas estão realizando e as pretensões para o futuro, principalmente no ano de 2021. Então é isso, galera. Domingo que vem a gente se encontra, junto com a LAS3, para participarmos do RPG em Debate. E quanto ao RPG em Pauta, semana que vem tem mais. Falou!